Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai. Entra a PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. 20 integrantes dos Cavaleiros da Lagoa partiram na última quinta-feira para a cidade de Triunfo, na região carbonífera do estado. Os Cavaleiros, no sábado, participaram da cerimônia de acendimento da Chama Crioula, realizada na Ilha do Fanfa, no interior do município. Em seguida, os Cavaleiros seguiram por 22 quilômetros até o Parque Camboatá, onde pernoitaram para iniciar a cavalgada de volta a Tapas. Na manhã desta segunda-feira, os Cavaleiros iniciaram uma nova jornada, já da localidade do Petim, no município de Guaíba, onde passaram a noite do domingo. A previsão de chegar em Tapas é para quarta-feira, 17 de agosto. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.